A polícia moçambicana na província de Manica até teve um jovem que se fazia passar por um agente da corporação e aprendendo a sua posse uma arma que usava para ameaçar as suas vítimas numa altura em que o crime revela-se assustador na capital, Ximoio. É o mesmo indiciado na prática de falsas qualidades, porte ilegal de arma e consumo de drogas. O falso polícia de 22 anos de idade foi detido em terça-feira num subúrbio de Ximoio e roubava as suas vítimas com recurso à pistola de pressão a gás. A arma, que é letal, dispara em modo semiautomático com a mesma precisão de uma arma de fogo, o que levou a polícia a abrir uma linha de investigação sobre a possível participação do jovem do recente caso de rapto de um empresário do ramo comercial em Ximoio. Neste momento há um trabalho investigativo que está sendo feito envolvendo a PRM e o Cernic com vista a correlacionar, ou seja, a ferir se é possível correlacionar o cidadão cadetido com os que há dias perpetraram o crime de rapto aqui na cidade de Ximoio. Não só como outro tipo de crimes que têm sido perpetrados aqui na cidade de Ximoio recorrendo a armas de fogo. Os raptos têm abalado o tecido empresarial moçambicano, visando na sua maioria empresários de origem asiática e seus familiares. Só em Ximoio, seis empresários foram raptados nos últimos três anos e meio, sendo que as vítimas têm regressado a casa sem intervenção policial e após o pagamento de rescates. O caso mais recente ocorreu na semana passada, tendo Ibrahim Cidade, 60 anos de idade. Cidadão luso moçambicano de origem asiática, sido raptado junto à entrada da sua residência na Rua da Zâmbia, uma zona nobre da cidade de Ximoio e com um cordão de segurança considerável e continua desaparecido. O suspeito, que nega o envolvimento no rapto, diz que usava a arma para sua defesa na atividade de carimbo de ouro em minas elegais em Manica. Eu uso essa arma, tenho quase um mês e tal, eu usava para ir para a mina, porque eu estava a trabalhar com umas minas em Manica, de ouro.